O amor é menos, eu acho que a paixão é mais, eu acho que o amor é menos. É, agora você pegou, é isso aí, paixão. A paixão é que dá, que é a paixão. Que é o fogo que arde, que queima mesmo. Queima por dentro, queima por fora. E queima que nem fogo mesmo, fogo não é uma coisa que você mexe e você sai bem. Sai de boa. Você sai meio morto às vezes. Ou pode virar, você aprende a virar amor. Ou espalha, entendeu? É uma coisa meio tenso, você tem que tomar cuidado. Mas pode virar amor, que é uma grande coisa, que eu acho que aí o sofrimento não é tão grande assim. Em transformação da fênix do fogo ou queimar tudo, né? Yes! Opa pessoal, estamos de volta aqui no Agente A Mente. Eu sou o Lucas. Eu sou o César. E a gente queria falar hoje, a gente assistiu um filme da Beyoncé, né? Obsessiva. É, obcecada. Obcecada ou obsessiva. E tem um que tá errado e não tá certo. Eu não lembro, é obsessed. É, exato. Exatamente. E a gente queria falar um pouco disso, porque a gente ainda tá nesse papo de... Das mulheres, na verdade, né? Eu acho que no mundo atual, as mulheres têm muito mais medo de um amor violento do que os homens, né? Mas nesse caso, você tava falando, acontece mais com mulher? Mais com mulher. Que maluco, né? Fundamentalmente com mulher, sabia? 90% dos quadros são com mulher. 90%? Tanto que a gente quer descrever quando é com homem, né? Porque a maioria é com... Que é mais raro. Vamos estudar isso aí. Que é mais raro. É. Pra apresentar o caso. E a maioria são casos, né? Também que relatam, assim, né? Na literatura, né? É um tema muito legal. Tem... Você explica um pouco aí o que que é. Então, a gente... A erotomania foi descrita por um francês, o Clair Rimbaud, em 1921. Fundamentalmente é um fenômeno psicótico, é um delírio, né? A pessoa tem. Então ela tá fora da realidade, tá? Isso já é importante da gente discutir. É um delírio... E qual é o delírio? O delírio é que alguém, geralmente é uma pessoa famosa, ou dentro de uma condição sociocultural acima da dela, tá apaixonado por ela. Sei. Tipo o Paul McCartney, né? Exato. Exatamente. A pessoa acha que o Paul McCartney nem tá apaixonado por ela. Exato. Pode ser exatamente isso. Eu tinha uma... E aí o que que acontece? Ela começa a agir em torno disso. Tem algumas características, por exemplo. Ela acha que a pessoa tá apaixonada, né? Só que ela sempre, dentro desse delírio dela, ela começa a atuar e agir e justificar aquilo que ela vê da pessoa não tá dando bola pra ela. Porque a outra pessoa não tá apaixonada por ela. Muitas vezes ela nem sabe que ela existe, né? Só que aí ela começa a justificar. Por exemplo, uma paciente minha que saía de casa e um homem... No caso, era um homem, parado na frente da porta dela e começou a trazer leite pra ela. Aí, ele, depois que foi internado, ele dizia que, na realidade, a mulher não conseguia falar com ele, porque o marido dela não deixava. Mas nada disso é verdadeiro. Nada a ver. É totalmente delirante. É totalmente delirante, né? Tá dentro dos quadros psicóticos, né? Geralmente são mulheres, mulheres que ocupam uma condição, geralmente, sociocultural menor do que daquele homem que ela acredita que se apaixonou por ele. Geralmente, adulto, jovem, já de meia idade, por volta de... Meia idade não, 30 anos, mais ou menos. E aquilo ocupa muito tempo da vida dela. Tem histórias que ela levou 30 anos com esse tipo de... Que doido! Isso é uma das coisas mais incríveis. Muito. E outros casos que a pessoa fica com um tempo com uma pessoa, depois de um tempo ela muda. Outra pessoa famosa também tá apaixonada por ela. Isso é incrível. E ela atua dentro daquela condição, mas ela tá totalmente fora da realidade, né? O filme mostra bem isso. O cara não quer nada com a menina lá. E a menina faz coisas absurdas, né? E acreditando que ele gosta realmente dela ao longo do filme o tempo todo, né? Eu vi alguns casos, não é algo tão comum de acontecer. Aliás, eu vi um caso só. E o único caso que eu vi na vida era de um homem. Devia ter descrito. Mas tem essa coisa do stalker, né? Geralmente é masculino, né? É, mas nunca nesse caso não. É bem descrito em mulher, né? Mais descrito, certamente, em mulher do que em homem. E é interessante porque, olha só. Você... Certamente a pessoa tá psicótica, né? Ela tá fora da realidade. É um delírio. Você sabe o que é um delírio? O que tá fora da realidade. Não. O que é um delírio? O delírio é uma alteração de pensamento, né? Sim. No caso, é um de conteúdo de pensamento. Então, você tem uma ideia que é irreal. Ela é irremovível da sua cabeça. Isso que é o mais incrível. Você não tira isso por um papo. Entende? Não adianta eu querer convencer ela que eu não tô apaixonado, que a pessoa que ela acha que tá apaixonada por ela tá apaixonada. Não adianta eu querer convencer. E ele é irredutível no seguinte sentido. Por exemplo, eu provo pra pessoa, como psiquiatra, que aquela pessoa não tá apaixonada por ela. Que não é possível por isso, por isso, por isso. Aí, ela mesmo vendo tudo isso, ela vai dizer... É porque é. Ela tá apaixonada e acabou. Tudo é motivo, né? Exato. Qualquer coisinha é um motivo pra provar que a pessoa tá apaixonada por ela. Você não reduz a nada aquele delírio dela. Chega uma hora que é porque é. Vou dar um outro exemplo melhor. Por exemplo, um paciente psicótico que diz que instalaram um aparelho nas costas dele. Sim. Que faz com que esse aparelho, as pessoas consigam captar tudo aquilo que ele vê. Totalmente delirante, né? Uma alteração de conteúdo, fora da realidade e tal. Bom, aí eu vou lá e eu mostro pra ele que não tem. Posso fazer uma ressonância, um ultrassom. Mostro por imagem. Mas não tem aparelho nenhum, né? Ele vai chegar e dizer tem. É porque o aparelho é invisível. É, mexeram no Photoshop. Exato, foi alterado, ele vai criar algo em torno daquilo. Então você não consegue nunca, né? Com um quadro delirante desse, convencer que aquilo não tá acontecendo. A pessoa tá totalmente fora da realidade. É um quadro psicótico. Mas é uma estrutura do cérebro que não deixa que isso se altere? Como que você não consegue provar as coisas? Porque geralmente as pessoas não conseguem provar as coisas umas pras outras. Não, mas veja, se trata do provar ou não. É a questão do pensamento, do conteúdo do pensamento da pessoa. Que não é acontecendo com a realidade. Aquilo não tá acontecendo. Não tá acontecendo. Só que ela crepia a mente. E por mais que você tente mostrar o contrário. Não, ela continua acreditando. É uma ideia irreal. Então é a força da ideia que constituiu. Não, é uma ideia irreal. E você não move ela por papo. E nem por tentativas de convencer. Entendeu? Então a pessoa acha que o outro tá apaixonado por ela. E acabou. E acabou. É até meio cômico, né? É, se não fosse impactante. É um traje cômico, né? Se não fosse impactante. Porque a pessoa, ela começa a viver a vida e atuar a vida em torno daquilo. Imagina se eu acho que a Xuxa, por exemplo. Sei lá. Quem mais pode ser? Tantas pessoas aí. Qualquer um. A menina lá do Pre-Woman. Como é o nome dela? A menina daquela atriz. Bom, essas mulheres lá. Tá apaixonada por mim. Aí eu paro de gravar. Eu vou pra Hollywood. Fico na porta do estúdio esperando ela aparecer. Ela, claro, não dá a mínima pra mim. Eu acho que ela não tá dando a mínima porque no fundo o marido dela tá sabendo. E ela tá se fazendo, tá tentando disfarçar que ela não tá apaixonada por mim. Que doido. E eu começo a viver a minha vida em torno disso, né? Tem algumas psico... Esse perfil, porque tem dois tipos. Uma que isso é parte de um fenômeno psicótico maior. É um sintoma de uma esquizofrenia, por exemplo. Ou de uma paciente bipolar. Mas muitas vezes ela vem sozinha. Entende? É só esse delírio. A pessoa não tem quadro alucinatório. A pessoa não rompe com outras questões de realidade. É esse delírio. Fundamentalmente esse. O objeto de desejo como é uma pessoa, eu acho que é mais forte, né? Porque rola todo um sentimento de amor, de paixão, né? Isso é mais forte do que... Mas sabe que é interessante, né? Algo normal. Alguma emoção normal. A gente não sabe, né? De onde vem. Mas uma coisa é certa. A gente observa, por exemplo. Mulheres que sofreram situações de abandono, de privação afetiva. Anteriormente elas normalmente têm dificuldades de ordem sociosocial, sempre mais inibidas, né? Viveram algumas situações traumáticas. Chega numa fase da vida, parece que aquilo se estrutura como um delírio. Como algo que de alguma forma mantém aquela estrutura, né? Ou na realidade se rompeu aquela estrutura. Mas de uma forma ou de outra serve pra algo, pra ela, né? Ela incorpora aquele delírio e ali ela começa a atuar em torno daquilo, né? E aí não há algo que faça se convencer a pessoa que aquilo não é verdadeiro. Sabe, eu acho que tudo isso vai dar uma piorada, porque... O mundo atual com esse marketing mais personalizado vai mostrar pras pessoas exatamente o que elas querem ver, né? E isso vai reforçar o delírio da pessoa acreditar que a outra tá afim dela de um jeito meio maluco. Eu acho que a comunicação favorece isso, né? Porque agora eu consigo ver a pessoa lá da... Como é o nome da atriz, eu não vou lembrar. A gente lembra. Mas eu consigo vê-la. É do Bird Box? Ah, nossa, eu não vou lembrar. Não adianta. Bom, mas eu consigo vê-la, eu consigo entrar na internet, eu posso procurá-la, eu posso tentar acessá-la, né? Às vezes aí a pessoa começa a buscar isso, começa a tentar ter contato. Sei. E o outro, muitas vezes, começa a ficar com medo. Com certeza. Imagina você, de repente, aí você... Ah, Lucas, o famosão lá, a gente é médio, né? A menina começa... Não, o Lucas tá apaixonado por mim. Aí começa essa menina a ficar na porta da sua casa. Onde você tá, tá essa menina. É, bem sensacional. E ela sempre fazendo coisas assim... Você fala, meu, de onde ela tá tirando isso? Isso aí não é real. E falando pra todo mundo, por exemplo, inclusive pra sua namorada, que você tá apaixonado por ela. Meu Deus, é, então. É a história do filme. Exatamente a história. Que, no caso, é o homem e a condição do homem. Ninguém acredita nele. O filme tava lá escrito... Que ele não fez nada, né? Thriller psicológico. Daí você passa metade do filme e você fica assim... Ah, não é tão thriller psicológico assim. Mas daí metade pra frente fica bem thriller psicológico. É, você percebe que é algo... O negócio fica bem feio, né? Bem psicológico, é. Aí você vê a loucura dela, né? A loucura no sentido da... Da ruptura com a... Com a realidade. O cara não queria saber dela. Tava fugindo dela. Tava morrendo de medo de ferrar com a vida. Que é um sentimento muito comum que a pessoa que... Teoricamente tá apaixonada por quem tá sofrendo de erotomania... Ela sofre. Ela começa a ficar com medo. Ela começa a ficar preocupada. É. Eu lembro de um outro caso aqui... É um stalker, né? É. Praticamente. Qual que é a diferença? A diferença é que eu acho que o stalker sabe o porquê. Ele tá fazendo aquilo. Ele tem um objetivo, né? Não é o delírio, então. Ele tá fazendo aquilo, não. A diferença. Exato. O outro, não. Ele tá fora da realidade. O stalker, por exemplo... Pô, você terminou com a sua namorada... E você... Aliás, não façam isso. É uma bobagem. É só sofrimento. Você começa a procurar, né? Sobre ela. Não é isso? Na internet. Só que você teve um vínculo, né? É. Por favor, bloqueiem. É. Isso é uma bobagem. Bloqueiem uns aos outros. Exato. Isso é uma... É a única salvação da sua alma. É uma bobagem. Mas o fato é que... Mas você teve algo com a pessoa. É. Você tá sofrendo, talvez, pela perda. Você tá tentando entender por que acabou. Seja o que for. Mas o outro, não. Ele não tem nada a ver. Ele nunca viu, às vezes, a pessoa. Uhum. Muitas vezes, a pessoa nunca viu... Nunca teve contato presencial com a pessoa que ele acha que tá apaixonada. É que dela... O... No... Na internet... É totalmente delirante, né? Eu tava falando daquela história do OnlyFans pra você. Sim. Que são umas meninas... Que geralmente é mulher... Que... É... Vende foto pelada na internet... Por uma assinatura. Por exemplo. Ou... Ou... O que não tem nada a ver... A Twitch. Que você vai lá e assiste a pessoa jogar... E você pode ficar doando dinheiro pra pessoa. Saca... Nesse contexto, eu acho que a chance de criar mais pessoas desse jeito é muito maior, né? Porque você tá lá, constante. E é quase como se você fosse amigo da pessoa, só que você não é, entendeu? É uma... É uma falsa realidade. É uma falsa realidade. O PewDiePie, ele teve uma live que ele fez, que ele sem querer mostrou o usuário dele, do Playstation. Daí todo mundo começou a mandar solicitação de amizade pra ele. Ele ficou puto na live. Ele falou assim, eu não sou amigo de vocês. Mas é isso, porque parece um pouco que é amizade, parece um pouco que tá rolando. E daí, quando no mercado musical, quando tem... As músicas, elas são muito focadas no amor, na sexualidade. E é sempre direto, né? Como se você estivesse se declarando. Então, eu acho que é fácil uma pessoa delirante acreditar que é a pessoa... Que o Paul McCartney escreveu todas as músicas pra ela, entendeu? A Beyoncé. Eles são meio autorreferentes, né? Mas olha que é interessante isso que você disse. Porque é verdade. Mas a grande maioria dessas pessoas são fãs, são pessoas que admiram o trabalho. Não, sim. O personagem que curte. A questão é o delírio. Mas quantas dessas estão no meio, né? É o cara que matou o John Lennon, não é? É, é. A história mais famosa... Posso te contar a história famosa? O cara que atirou no Regan, né? Ele achava... O Regan tava apaixonado por ele. Que a Jane... O quê? Oh, meu Deus. Que a Jane Austen. Ah, a Joe... Joe Foster. Joe Foster. Atriz. Ele achava que a Joe Foster tava apaixonada por ele. E ele atirou no Regan. Porque ele achava que o Regan tava interferindo... De alguma forma no relacionamento dele com a Joe Foster. Totalmente delirante. Olha a gravidade. Você entende? Então, o cara que matou o John Lennon foi a mesma coisa. Ele achava que várias músicas dos Beatles eram mensagens secretas pra ele. É muito comum, né? Como um fenômeno psicótico, né? É uma questão meio possessiva ou obsessiva, né? Não, mas tem algo, sabe? O psicótico, ele é muito... Ele tem algo, principalmente a esquizofrênica, que um dia a gente vai conversar, que é de uma percepção delirante. Ele percebe as coisas que estão acontecendo na realidade de uma forma delirante. E ele interpreta aquilo de forma delirante. Então, a gente tá aqui conversando, alguém tá assistindo, eu acho que porque você mexeu a cabeça assim, é porque você quer me matar. Entendeu? Ele pega coisinhas pra achar a prova, né? É isso, né? Mas é delirante, né? É delirante. É totalmente fora da realidade, né? E imagina que maluquice. Ele foi lá e atirou no Reagan. Que doido. Por um caso de elotomania. É o caso mais famoso que tem. O David Letterman também sofreu por isso. Que é tipo o Joe Soares. É, que é tipo o Joe Soares lá, americano, né? Ele também sofreu um caso de elotomania, também que é descrito por uma mulher, não vou me lembrar o nome, né? Não lembro nem da atriz de Pre-Woman. Imagina se eu vou lembrar o dela. Cara, eu tô pensando, uns 20% do meu cérebro tá pensando nisso agora. Pois é, eu não vou lembrar, mas talvez a gente lembre, né? Mas a... Nossa, é com J. Ah, é com Jota, não é com Jota, não é a do Bird Box? Qual é? Não é a do Bird Box? Quem é a do? É essa aí. Ah, tá, mas você tá pensando o nome. Será que não? Eu não sei. É porque quando você fala que esqueceu, a minha cabeça já fala que eu esqueci também, né? E daí eu esqueço, geralmente isso acontece. A gente vai lembrar. Mas o fato é que tem... E aí vem tudo isso. E o caso que eu vi, não era uma pessoa famosa, mas tinha uma condição sociocultural acima da pessoa. O homem, ele começou a distribuir, deixar leite pra mulher. O indivíduo humilde deixava caixas de leite na portaria do prédio da mulher. Aí a mulher como se fosse preocupada... Nem pra ser flor ou chocolate. Ela entrava e saia de casa, o cara tava lá. Aí a mulher começou a ficar preocupada, contou pro marido disso. Aí rolou toda uma situação, problema. O fato é que esse homem foi parar no pronto-socorro e durante a entrevista com ele, ele dizia que a mulher tava apaixonada por ele. Que o marido prendia ela dentro de casa. Olha só. Olha, que doido. Pra não deixar... Ele era o salvador do leite. Ela, de uma condição de prisão, o que é muito comum. Eles acharem assim que o outro não tá com eles porque ele tá sendo impedido por alguma coisa ou por alguém. O cara atirou no Reagan. Por conta disso, porque tava impedindo o relacionamento. Caralho, culpa do presidente. Exatamente. Totalmente. Que viagem. Que delirante. É muito interessante, é, do marido. E ao longo dos anos, apesar de descrita há muitos anos, ela fundamentalmente tem casos assim relatados, né? São poucos casos. Não tem estudos mais aprofundados sobre isso. Até porque durante muitos casos, na realidade, são decorrentes. São sintomas de outros fenômenos psicóticos maiores, né? Tipo esquizofrenia e tem tantos outros delírios junto com isso. Mas às vezes vem sozinho. É uma coisa que deve ter surgido com a cultura da celebridade, né? Que não é uma coisa natural que veio do nosso mundo tribal da antiguidade. Mas eu creio que não. Deve ser uma coisa que tem uma... A pessoa é tão inacessível e tão idolatrada de um jeito que... Olha só, não. Que foi descrito pelo francês em 1921. E dizem que é ele que criou a síndrome. Mas tem outros relatos que acham que isso é do tempo de Hipócrates. Que Plutarco, que Hipócrates já descreveram, né? Já tinham relatos da síndrome naquela época. É muito antigo. Essa coisa da mulher ou do homem buscar o príncipe, né? Se você pensar que isso é uma coisa que... O príncipe quem que é atualmente? É a celebridade inacessível, né? Ou você pega o trovadorismo da Idade Média. É uma coisa que o cara se professando pro senhor, que na verdade é uma senhora, lembra? Que daí é essa coisa. Era tipo um sertanejo universitário da época medieval. Só que era sempre pra alguém muito acima dele, entendeu? Mas havia alguma crítica, né? É meio que o contrário, né? Tinha uma ideia, tinha uma crítica, né? Você pode fazer isso por um monte de motivo. Porque você gosta da pessoa, porque você tem interesse pessoal, interesses políticos, sociais, sei o que for, né? Econômicos. Mas a questão da erotomania, não. Ela é totalmente delirante. Nada daquilo tá rolando. Nenhuma dessas são as justificativas da pessoa, entende? Não, é porque você tá apaixonado por mim. Mas olha a minha pergunta. O antipsicótico melhora? Melhora. Ah, é? Melhora. Ah, então realmente é um delirio, delirio, delirio. É, é um delirio, delirio. Não é só uma apaixonite super forte, maluca. Não, não, não. Isso é muito importante deixar claro. O cara tem tipo um egocêntrico. Daí ele acha que ele é o fodão. Daí a pessoa tem que tá apaixonada por ele, porque ele é o fodão, sabe? É delirante. Sabe a diferença dessas ideias de um delirio? A crítica, né? Se você pega uma pessoa dessa, por exemplo, pô, eu tô gostando muito de alguém, de repente ela também possa estar gostando de mim e tal, mas, pô, mas sabe, Lucas, no fundo, não. É a viagem na minha cabeça. Isso aí não pode estar acontecendo, né? Não tem nada a ver, né? Mas é uma coisa que eu gostaria, né? Ponto. É o mais normal do mundo. É o mais normal, né? O outro não, é assim. E aí, o Lucas, não, ela tá apaixonadíssima. Hoje eu vou encontrar ela hoje à noite, mas, pô, pô, e aí, você encontrou? Não, eu não encontrei, mas o marido dela que proibiu. Mas é culpa dela, o marido. É, ou ela teve um problema que pediu o Bolsonaro que proibiu, porque não vacinou ninguém. O Bolsonaro criou o lockdown pra eu não ver. É assim, hein? É assim, eu sei. E aí você questiona. É a prova, né? Você pergunta assim, ô, você não acha que isso é coisa da sua cabeça? Que doido. Ele fala, não, como coisa da minha cabeça? Eu tô vivendo isso. É uma vivência, né? É uma vivência psicótica. É uma vivência muito diferente. Você lembra da Mente Brilhante? Lindo. Durante o filme, você nem achava que ele tava delirando, né? Até que o diretor puxa a câmera. Eles filmam dos dois jeitos, né? Filma da visão dele e depois filma da visão do indivíduo que tá vendo de fora. Aí você entende que ele tá totalmente fora da realidade. Enquanto você tava na visão dele, você achava que aquilo tava acontecendo mesmo, né? Até daí você entende melhor o que é a psicose. Não é uma mentira. Não é um fenômeno de paixão, de culpa. Não. É totalmente, absolutamente delirante. Uma ruptura com a realidade. Ela rompe com a realidade, a pessoa que tem a rotomania. E muitas vezes ela pode fazer coisas absurdas por essa ruptura, por crenças, né? Como ela fez lá no filme, na história do filme, da obcecada lá da Beyoncé. É muito interessante, né? Eu tava pensando, quando eu comecei a estudar isso, eu achei que a pessoa que tinha um ego gigante, um delírio mais ou menos de poder, sabe? Um delírio de grandeza. E daí eu achava, então, todo mundo tá apaixonado por mim porque ele tem um delírio de grandeza. Mas depois eu fui ver, essas pessoas têm baixa autoestima, né? Muitas vezes, sim. Então, realmente não faz muito sentido. É quase como se elas tivessem, com tanta solidão, que elas tivessem que inventar um delírio de que alguém tá apaixonado por elas, né? A pessoa adoece, né? A pessoa adoece. Mas olha só que interessante que é a psiquiatria que tem a ver com isso que você disse. Você não tava totalmente errado. Você pode entrar numa imania franca e ter um delírio de grandeza, né? Que seja do perfil da erotomania. Dizer assim, bom, eu tô tão poderoso, tô tão lindo, tô tão rico, tô tão, né? Que agora a Gisele Bündchen tá apaixonada por mim. Obviamente, né? Exato, é óbvio. Então, a erotomania é como um delírio que faz parte de um quadro maior, como o transtorno bipolar, ou como é a esquizofrenia, ou como um transtorno delirante, né? Mas todo certamente tem um fundo psicótico, é uma ruptura com a realidade. A erotomania é pouco discutida, mas é bastante interessante se discutir. Por que que alguém vivencia esse tipo de delírio? E tão restrito, né? Porque muitas vezes é só isso. Todo o resto do funcionamento da pessoa é normal. Mas aquilo é delirante. É porque essa coisa do amor, ela tá tão dentro da gente, né? Que ela tá tão profundamente no nosso cérebro, que se ela der um tilt, entendeu? Ela zoa tudo o resto. Eu acho que é isso, na maquininha do cérebro, na minha cabeça. Mas eu não sei, a gente recai sempre sobre a mesma coisa, né? A genética, biologia... Não, mas não é só isso. É solidão e confiança, né? É autoconfiança. Você se volta bem pra questão psicodinâmica. É possível, né? Elas são pouco estudadas, né? Essas pessoas, na realidade. Mas são quadros... Quando eu comecei a assistir o filme, eu não tinha me dado conta no começo que era a erotomania. Então, é isso que eu tô falando. Na metade, parece normal. Parece que é uma novela mexicana. Normal. E se confunde também com uma psicopatia, né? Com um problema de personalidade. Uma border, assim. Uma borderline ou uma personalidade psicopática. Às vezes se confunde. Mas ao longo do filme, você percebe que ela não tem a menor crítica daquilo lá. Ela encosta no cara e fala assim... Não, a gente vai ter isso. Nós vamos viver a vida toda. Nós vamos fazer... Eu, cara, não quero nada disso. Não é nada disso. Você tá totalmente fora da realidade. Na realidade, ela não leva em conta isso. A detetive encontra o diário dela. Mini spoiler. E daí tá tudo escrito como se eles tivessem tido vários casos. Várias noites. E olha a situação do cara, né? Não é uma boa você ter uma pessoa com a erotomania te perseguindo, né? Porque você viu o que aconteceu, né? Ainda mais com essas questões todas aí de violência. Ainda mais se ela for uma vilã esperta. Exato. Entendeu? Sabe? Tanto que o cara se ferrou. Ele se ferrou muito, né? Exato. Se não fosse a Beyoncé, que é a heroína do negócio. Imagina, mas bate na porta aqui. Imagina a situação. Bate na porta na sua casa. Você tá namorando faz muito tempo. Bate na porta uma menina da sua namorada dizendo assim, ó, o Lucas tá apaixonado por mim, meu. E eu fiquei com ele tal dia, tal dia, tal dia. E, meu, você nem sabe quem é. Em quem que o seu namorado vai acreditar? Com certeza não vai ser em mim, né? Depende. E acreditar em você, né? Não, eu sei. Depende. Depende da relação, galera. Seja honesta e transparente. É, se a relação é boa, deve acreditar. Porque a treta realmente é essa, né? É que a mulher não acredita nele também, no negócio. E não acredita nela também, né? É. Se acreditasse nela, no sentimento real... Daí, do nada, ela vira a Beyoncé, que tem uma super autoconfiança. Exato. Daí, ela dá um pau. Ó, a gente contou o filme inteiro, mas ela ganha da outra numa luta meio Jedi contra a Cif. Na frente do porão da casa, só porque ela é Beyoncé. Daí, acaba assim. Mas na vida real, não deve ser assim, né? Como que você se salva de uma igualdade? Olha a dificuldade com o delírio, né? Porque isso acontece, às vezes, na vida real, e não é a rotomania, né? O homem realmente tá contra a mulher, ele não quer contar. Aí, amante, de repente, se cansa daquilo. É muito mais normal. Exato. Normal no sentido de frequente. Mas pode ser a rotomania, sim, você tem razão. Então, as pessoas nunca vão pensar primeiro, ah, é a rotomania. Elas nem sabem que isso existe, né? Pois é, se você confia... Elas vão falar, ele elogia que ele tá traindo e aí tão inventando, saca? Certamente. Que é a história do filme, né? A pessoa delirante, ela afirma aquilo com muita propriedade. Porque ela tem certeza que aquilo tá acontecendo. É. Então, olha a dificuldade que é, né? Uma pessoa que tá te falando com absoluta convicção. Conta histórias que não aconteceram, né? Isso é muito doido. Com absoluta convicção daquilo. Ou engrandece em pequenos detalhes que aconteceram. Exato, que não aconteceram, né? E aí, é uma situação delicada, né? Dali da relação, né? E aí, a confiança é determinante, é realmente fundamental. É quase que os seguranças dos Beatles, né? Que tinham que colocar muitos, porque senão eles iam ser mortos pelos fãs. Pelos próprios fãs, né? Não é muito doido. Tem mil eles ali no meio do povo. Então, você vê, né? Além de poder acontecer sozinha, você vê questões de personalidade. diagnóstico diferencial com personalidade, com quadros psicóticos mais graves, tipo esquizofrenia bipolar. Agora, se você dá antipsicótico, melhora. E daí, a pessoa acredita que... Não. Ah, ela se desapaixonou. Não, porque ela viveu, ela viveu, né? Ela vai acreditar que aquilo acabou e ponto final, né? E vai parar de vivenciar aquele dever. É, é um bug no cérebro mesmo, né? É. É interessante, não sabe claramente por que, como tudo na psiquiatria. Então, a coisa que a gente na psiquiatria vive é a falta de causa com mais clareza, né? Mas é algo que... Olha aí, a gente tem que tomar cuidado, porque... Pode ser que seu namorado não esteja te traindo e seja só um caso de erotomania. Não vai chegar culpando seu namorado. Exatamente. Nós vamos sofrer mais, porque é mais comum em mulher do que em homem. É. Essa coisa... Existe um lado dark no amor, às vezes, né? Ah, sim. A gente, como sociedade, a gente dá uma romantizada no amor, às vezes, na paixão. E, às vezes, tem um lado meio dark, assim. Mas eu acho que no amor é menos, eu acho que a paixão é mais. Eu acho que no amor, né? É, agora você pegou. É isso aí, paixão. A paixão é que dá. Paixão, né? É a paixão. Que é o fogo que arde. O fogo arde. Queima por dentro, queima por fora. E queima que nem fogo mesmo. Fogo não é uma coisa que você mexe e você sai bem. Sai de boa. Você sai meio morto, às vezes. Ou pode virar... Ou espalha, entendeu? É uma coisa meio tenso, você tem que tomar cuidado. Pode virar moro, que é uma grande coisa. Eu acho que aí o sofrimento não é tão grande assim. A transformação da fênix do fogo ou queimar tudo, né? É isso, mas com qualquer relação. Você se vira bem, tá bem. Vivencia aquele sentimento com... De uma forma extremamente, assim, profícua. Ou você abandona, afasta, né? Começa com si mesmo. Essa é a verdade, né? É aquela história. Você tem que confiar em você mesmo primeiro. Da onde vem ciúme dessa história? É isso. É falta de confiar na própria pessoa. Não é com o do outro. Muitas vezes o outro tá fazendo tudo de forma adequada. Pelo contrário, tá até preocupado com o outro. Mas o outro é tão inseguro. Tu não acredita nele mesmo. Porque isso gera tudo. Fica quase delirante, né? Os delírios de ciúme, por exemplo. Principalmente em alcoolista, que tem muito. O cara bebe, 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 bebe. E depois começa-se a sentir extremamente enciumado, por exemplo, com a mulher. Mas é isso aí. É isso aí, galera. Vamos para as notícias? É, vamos. Na verdade, tem... A gente. A mente. Boa, boa noite. Ó, pessoal. Hoje a gente tem uma notícia e uma mensagem. Daí a gente vai responder a mensagem. E daí a gente vai falar a notícia. Tá bom? O que você quer primeiro? Fala. Você tem que saber isso. Fala da mensagem, então. A mensagem é legal. Então vou ver. Então deixa eu falar a notícia. Tá bom. Então fala. Então a notícia é a seguinte, até a Olimpíada do Rio de Janeiro, a mais velha carregar uma tocha olímpica era uma brasileira chamada Aida Aida. E a voz. Aida, tá? Lá de Macapá. Agora, no Japão, a senhora Kani Tanaka, aos 118 anos, a mulher mais velha do mundo, né? E você sabe que a grande parte dos super longevos, assim, 90% são mulheres, né? Porque nós vivemos muito menos que as mulheres. Você não vai encontrar homens nessa faixa etária, muito provavelmente. Então ela vai carregar a tocha olímpica, né? Nessa próxima Olimpíada agora do Japão, que confirmou que vai ter Olimpíada, apesar de toda a questão da pandemia. Ela vai carregar 100 metros, ela vai andar de cadeira de roda, no finalzinho ela diz que ela vai levantar e vai dar uns passinhos com a tocha. A senhora Kani Tanaka sobreviveu a duas pandemias, a dois cânceres, tem vários filhos, vários netos. Meu Deus. E tá entre o grupo aí das mulheres que geralmente são mulheres mais velhas do mundo, mulheres aí que atingiram 111, 115, 118 anos no caso dela. 118 anos? E teoricamente a mais velha mesmo chegou a 120 anos. Talvez ela, do jeito que eu via as fotos dela, talvez ela chegue lá e seja historicamente a pessoa mais velha do mundo. E se ela conseguir isso, vai tirar o posto da nossa brasileira, da mais velha até hoje, carregando uma tocha olímpica, que é a ida lá do Matapá. Eu fico feliz por isso, porque os velhinhos merecem. Esse ano foi pesado para as gerações mais velhas. Eles são guerreiros aí, todos aí. E ainda bem que estão sendo vacinados aos pouquinhos, mas estão sendo, né? Estão sendo. O sistema japonês, eu sei que vai poder, porque lá tá tudo bem mais controlado, né? Tem um controle estatal com testes melhor. É, eles estão, eles vão começar a vacinar aí, estão vacinando uns 140 dias aí da Olimpíada, que eles dizem que vai ter a Olimpíada. Não sei como é que vai ser, vamos ver. É que lá as coisas estão mais fáceis, né? Vamos ver a, qual que é a, é uma pergunta ou o que que é? É, seca só. Felipe Graçano, um grande amigo, diretamente de Mundo Santo de Minas. Vamos lá. Ô, uma dúvida que surgiu hoje de manhã na minha cabeça, que pode até ser uma pauta pra você conversar com seu pai. É, tem aquele ditado, né? É, tempos difíceis, tempos difíceis fazem homens fortes. Né, que é aquele negócio lá da Segunda Guerra, tudo. Os caras eram muito mais brutais. Aí fizeram tempo fáceis com homens fortes. Aí tempos fáceis fazem homens difíceis. Homens fracos. Você se confundiu todo. Aí, agora faz um ano já que a gente tá passando por um tempo complicado, um tempo difícil. Mas é um tempo que é difícil mentalmente, né? Não fisicamente. Porque não tá tendo guerra, não tá tendo nada, né? O que teve é uma pandemia. Aí você acha que, tipo, esse tempo difícil tá fazendo com que as pessoas tenham uma cabeça mais forte, assim, psicologicamente? Ou você acha que tá fazendo as pessoas ficarem mais doidas, mais fracas? Bem, o que você acha? Você sabe disso, dessa frase? Você conhece essa frase? Eu conheço. É meio que um sistema histórico de que as pessoas ficam fortes por causa dos tempos difíceis. E daí elas criam um mundo melhor. E daí o mundo melhor cria pessoas mais fracas, porque elas estão muito acomodadas. E daí as pessoas acomodadas chegam um desastre, porque elas estão muito acomodadas. E daí esse desastre cria pessoas fortes e volta o ciclo. Entendeu? Ah, eu não acho que é assim. Eu acho que é muito individualizado. Eu acho que conta com a história de cada um, a história de vida. Porque eu vou te falar, por exemplo, a coisa da pandemia, né? Certamente quem passar por elas são guerreiros. São pessoas guerreiras aí que passaram por algo muito difícil e vão sair fortalecidos, né? Mas tem muitas pessoas também que não vão sair tão fortalecidas. Pessoas que pegaram, famílias que perderam pessoas, né? Que na realidade vão sentir o baque profundamente disso tudo. O que não mata, fortalece. Mas às vezes dá sequela, né? Mas dá sequela. E eu acho que é muito individual e que tem conta muito como a pessoa entrou, as perspectivas da pessoa, a história de vida de cada um. Agora, certamente, aquilo que eu sempre falo, a gente conversa aquilo, eu não acho que sofrimento é ruim. Sofrimento demais é ruim, eu acho, por muito tempo, né? Eu acho que é o que está acontecendo. Mas sofrer, bom, é o que ele falou, deixa a gente meio cascudão, né? Faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento. Mas você vê como é o equilíbrio, né? Você pega a criança, pô, se você é privado de tudo, você vai ter problema. É muito pouco provável você superar aquilo e ser um forte e tal. Provavelmente você vai ter muitos problemas e vai te penar a vida inteira por conta deles. Se você tem tudo, tudo, tudo também. Que é questionamento dele da frase, né? São as pessoas que hoje acham que vão ficar ricas sem trabalhar, sem fazer nada, né? Ou que são as pessoas mimadas, que acham que os outros têm que fazer tudo por eles, esse tipo de coisa. Também vão se dar mal. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Sofrer não é ruim, ser feliz o tempo todo não é possível, né? E a questão passa muito, eu acho, pela formação que a gente tem na infância, continência de família, questões genéticas também, características de temperamento, acesso à escola, condição intelectual. São muitas variáveis, o ser humano é muito diferente, né? Eu acho que a pandemia vai fazer pessoas mais fortes, eu não sei. No Brasil, pelo menos, o que eu tô vendo, sem ficar puto comigo, né? Que eu falo dos brasileiros, mas o que eu tô vendo é que nós somos um fracasso. A gente tá fracassando em todos os aspectos. A gente fala do Estado, a gente fala disso. Não, o fracasso é nosso mesmo. O fracasso é nosso, o fracasso é seu aí, que não conseguiu, é meu, é seu. É todo mundo, pô. Porque a gente não tá fazendo nada direito, cara. É isso. O começo tinha aquele otimismo do novo normal, você lembra? Ele foi por água baixa aqui. A realidade concreta do desastre chegou batendo e foi muito mais forte do que o fortalecimento do otimismo. Sim, e aí a gente se vê como povo, né? Porque também é muito fácil, sabe? E eu pessoalmente faço muitas vezes isso. Depositar nos que estavam gerindo e tal. E independente de questões políticas, até porque eu acho que o Bolsonaro fez tudo errado, tá? Mas a gente também fez tudo errado, né? A gente fez tudo errado. A gente deixou a coisa acontecer, a gente não se cuidou. Tá aí, a gente tá pagando um preço por isso. Espero que nesse sentido a gente saia mais forte, né? E que pelo menos os que sobreviverem, né? Porque o que tá morrendo de gente nunca vi nada igual. A gente tá vivendo uma tragédia mesmo. Mas é isso. A gente ia falar só de coisa boa, mas tá difícil. Não, faz parte. É que nem a gente tá falando, o sofrimento não é ruim. Exato. É uma questão de fortalecimento. E eu acho que a gente tem que... A gente tem um papel, né? De alguma forma aí, de a gente acabar atingindo tantas pessoas. As pessoas têm que se cuidar, tá na hora. Não tem mais jeito, cara. Tem mais jeito. Os médicos estão esgotados, a gente vai demorar a ter vacina. E não adianta mais, cara. Ou a gente fica em casa ou fica em casa. Senão não vão pagar o preço que a gente tá pagando. Já acabou. E aí, infelizmente, a gente paga individualmente o que o grupo, como grupo, não conseguiu fazer, não conseguiu resolver. Cobra. Natureza cobra, né? Ah, não tem dúvida. Eu tive uma fase de Johnny Cash, uns dois anos atrás, que só ouvia Johnny Cash. É bom pra caramba. E ele tem um CD, um Sun Quentin. Eu gosto muito dele. Que ele tá ao vivo em uma prisão. Que ele fez, acho que dois... Sim, ele fez vários shows em prisão. É, mas tem uns que tá no YouTube. Eu não sei se... Sim. Mas esse aqui. Esse e o... Ah, meu Deus. For some prison, nossa, são muito bons. Mas ele... Essa coisa de tá na prisão meio que traduz o que a gente viveu individualmente. Da solidão e da necessidade e tudo mais. Mas tem a música do Sun Quentin. Ele fala... Você acha que ele vai falar... Ele fica xingando a prisão o tempo inteiro. Mas tem uma frase. Isso ficou na minha cabeça. Porque ele tava falando pra uns prisioneiros, tudo assassino. É lógico que... E na minha cabeça eu ia achar que ele ia falar que... Que a prisão ia fortalecer ele. Que é o que eles iam querer ouvir. Sim. Mas daí... Eu não sei se é. Talvez eu tenha traduzido errado na minha cabeça. Sim. Mas isso entrou desse jeito na minha cabeça. Que fez eles sábios e mais fracos ao mesmo tempo. Mais sábios e mais fracos. E eu acho que foi isso que a pandemia deixou a gente. O wiser, weaker man. É isso que eu acho. É... Eu concordo. Eu acho que no fundo a pandemia... Ela... Como é que eu posso dizer? Ela... Tá detonando com a gente, cara. Isso é real. Detonando o sistema educacional. Detonando a economia. Detonando a nossa confiança no governo. Exato. Detonando a nossa... A confiança nos próximos governos. A nossa própria população. Na nossa própria capacidade como ser humano de reavaliar. Eu tinha um pensamento de que antigamente eu pensava assim. Se um meteoro vier para a terra, a gente vai ter uma capacidade de se organizar e explodir um meteoro. Agora eu não acredito mais nisso. Acho que a gente vai morrer. A gente vai morrer. Mas olha só. É tão interessante. Entendeu? A minha confiança como sociedade caiu. A nossa autoconfiança como sociedade caiu. Eu acho que teve mais. A gente não demonstrou capacidade de adaptar as mudanças. Sabe? Brasileiro no começo a gente via... Quantas vezes a gente não falou aqueles caras que iam fazer compra para os senhores, né? Se disponibilizava a comprar, fazer a compra para ninguém sair e tal. Ao longo do tempo a gente demonstrou que não. A gente não começou a se voltar só para si mesmo. Não, não adianta. A gente, nesse momento, a gente está todo mundo no mesmo barco. Não adianta cada um olhar para si. Vai morrer todo mundo. Titanic. A gente continua assim. Ou cada um para e começa a ouvir o outro. E a gente juntos encontra uma solução que me parece muito óbvia. Que assim, ó, a vacina vai demorar, o isolamento se demonstra extremamente eficaz e não tem hospital. É matemático. Se o povo não ficar em casa, todo mundo vai pagar um preço. É que as pessoas que não estão... Antes eu pensava assim, bom, as pessoas que não tiveram casos, que não conhecem ninguém e tal, talvez seguem mais tranquilos. Mas eu acho que não tem mais ninguém assim. Não é por ignorância, é por babaquice. Não, não tem mais ninguém. Não, que não tenha perdido já alguém. Ah, sim. Ou que não conheça alguém. Sabe, a gente está só... O brasileiro eu acho que é um... Ele gosta de roleta russa. Ele é um jogador. Você acha que é só isso? É um jogador. Ele aposta que as coisas vão se solucionar sem a gente fazer nada. Essa impressão que me dá. O que eu percebi pelas pessoas que eu conheço, inclusive alguns amigos, é que existe um negacionismo no que rola e ao mesmo tempo uma solidão. E daí as duas coisas se juntam e a pessoa cria. Mas é quase que uma ilusão mesmo. Cria uma proteção própria que fala assim. Principalmente o jovem que fala assim, que eu não vou pegar e se eu pegar não vai acontecer nada, entendeu? Sabe também. E isso que faz com que a pessoa saia de casa? Esse é o problema. É a suridão de novo. É o mal do século. Sabe, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que tem duas grandes questões. Uma, a alma do brasileiro de não se rebelar sobre absurdos que estão acontecendo, né? A gente tolera muito. A outra que foi, eu acho que o pior, a falta de líder. A gente não teve líder. Fale de quem for, mesmo dos governadores, presidentes. Não, ninguém liderou. A gente não tem ministro da saúde adequado, a gente não tem presidente adequado. A gente foi liderado pelo Átila. Exato. Praticamente. Sabe, faltou liderança. O brasileiro sem liderança, eu acho que aí a gente se perdeu. Tá na hora da gente tomar uma atitude. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Se a gente não tomar uma atitude, todos nós perdemos cada vez mais. É isso que tá cada vez mais evidente. A gente é responsável por 63%, me parece, dos casos novos de Covid no mundo. Tá todo mundo num processo diferente. A gente tá avançando. E tem que fazer, tem que ficar em casa, quieto, e acabou. Quanto menos você fizer isso, mais nós vamos sofrer. É essa a questão. Mas a gente vai sofrer, a gente vai sofrer como sociedade. Já estamos sofrendo pra caraca. Mais? Muito mais. Exato. A gente tá se deparando com uma tragédia sanitária. Sabe? Estamos passando pro resto do mundo, né? Por incompetência de todos nós. É que eu não quero chamar todo mundo de babaca, só pra chamar de babaca. Eu não acho que as pessoas são assim, acho que elas são mais complexas. Por isso que eu acho que o brasileiro, que países... Você pega grandes sucessos da pandemia lá, o Japão, talvez alguns países da Europa, do Norte, que a gente sempre fala que esses são os países top do mundo, né? Noruega, etc. Eles são países que são mais frios com o contato humano, né? Eu acho que a nossa necessidade de contato humano talvez tenha prejudicado. Mas sabe... Pra ser um pouco otimista. E talvez seja o otimismo por causa de TDAH lá, que nem se fala. O otimismo do TDAH. Mas esse é o lado que eu acho, doutor. Eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Que eu aprendi na medicina. A medicina não é democrática. A natureza não é democrática. Ela não é democrática. Não é o que cada um aqui quer. O problema que a gente vive é esse. O problema é muito simples. A medicina não é democrática. O vírus, se a gente continuar lidando desse jeito, ele não tá sabendo de nada disso. Ele tá nem aí quem é o presidente, quem que é o governador, como que é a cultura do povo. Ele vai entrar em você, vai te matar ou vai te durar pouco tempo. Mas em muitas pessoas ele vai te matar. A gente não vive uma democracia nesse sentido. Por isso que falta liderança. A gente tá discutindo demais. Sem tomar atitudes que não são possíveis serem diferentes. Porque é aquilo que a evidência mostra. É o que a ciência mostra. A medicina é assim o tempo inteiro. E sabe o que a gente vai fazer? A gente parece aquele paciente que, não, não quero tratar. Eu não vou tratar. Não, vai dar tudo certo. Eu tô esperando, tô esperando. Até que a dor é gigantesca. Só que aí você vai tratar muito mais tarde. Vai sofrer muito mais. Vai ter muito mais sequela. E assim vai. A medicina não é democrática. É ponto. É o que é. Ela pode não ser exata, mas democrática definitivamente ela não é. A hora que a dor e o sofrimento de cada um, bater lá na porta, você vai ver que todo mundo quer ser tratado. E não importa como, não importa quem. A gente simplesmente quer a necessidade, a sobrevivência. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto acabar a vida, não tem mais nada. É isso. É. É perfeitamente isso. É isso que eu penso. Perfeitamente isso. É boa, Lula. Então, beleza. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Tamo no Spotify, tamo no Deezer. Acompanha a gente aí. Salvando a saúde mental da população no lockdown. Abraços. Yeah. Fiquem em casa. Beijos. Beijo. Beijos. Beijo. Abraços, beijos. Falou. E aí